Sai jogando a equipe do Real Madrid, atenção, Kedira na cabeça do grande esticulo do campo, tocou mal, grande bola, Mario Gantz enfiou, Lewandowski invadiu, Lewandowski bateu, goooooool, sobe o hino, sobe o hino, sobe o sinal pro fundo do gol. Lewandowski recebe um presentaço do Pepe, saída errada, mais uma da defesa do Real Madrid, ele invade a meia lua, invade a grande área, bate firme, forte a meia altura, canto esquerdo do goleiro Cacilhas, que pula e não acha, Lewandowski, Borussia Dogmo, 1, 0 pro Real Madrid, arma contra-ataque pro Real Madrid, Cristiano Ronaldo lançado da defesa, na meia esquerda saiu o goleiro Cristiano Ronaldo, bateu por cima, que golaço! GOOOOOOOL! Sobe o hino! A la Madrid! A la Madrid! Cristiano Ronaldo, gol daqueles! Ozil lança na cabeça do grande ciclo do campo Do campo de defesa Enfiou o Cristiano Ronaldo O goleiro saiu, ficou vendido no meio do capim Com o pé direito de fora da grande área Cristiano Ronaldo por cima Cristiano Ronaldo de primeira Trae, vou durar Corta no quadro o gol do Cristiano Ronaldo Assina, craque do futebol mundial CR, o 7 CR 7 empata o jogo Golaço, Cristiano Ronaldo 1x1, Cláudio Ortega Caiu pela linha de fundo, ponta direita Levanta a cabeça, cruzou na boca do gol Cacilhas, deu um tapa na bola, sobrou ainda Atenção, Schmelzer de primeira pro gol Goal 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 Sobe o hino Schmelzer lateral Borussia Dortmund faz 2x1 No Real Madrid Mario Gantz O gol do time cai pela ponta direita A cruza A bola vem no centro da pequena área Cacilhas dá um soco pro meio da pequena área Vem o lateral esquerdo Campo aberto pra ele Schmelzer, Schmelzer De primeira Com o pé esquerdo Bate cruzado A bola morre na bochecha Na rede Canto esquerdo do goleiro Cacilhas Levanto Que no meio do caminho Tem o capricho de abrir as pernas E enganar o Cacilhas Bola pro fundo do gol Explode o Stuttgart Atenção Dortmund na frente 2x1 Ortega E a bola vem E a bola vem